Se nós observarmos, quem mais defendeu foram os goleiros do Santos, quem mais defendeu. Então nós finalizamos bastante, mérito do goleiro do Santos também. Agora, nós poderíamos sim ter feito mais. Nós tivemos criatividade para fazermos mais, mas não tivemos o dia pronto para que fosse doado para a gente esse tipo de gol. Então hoje é um dia, não para esquecer, porque quando você perde por uma equipe que tem um craque fora de série e que você pressionou e amassou o adversário e não conseguiu, você tem que também se sentir satisfeito. Só que, todos nós, depois de cada derrota, você repensa, depois de cada torneio, campeonato que você sai, você repensa em conjunto o que está faltando, o que poderia auxiliar mais. E é isso que nós sempre fazemos.